e nós estamos aqui em agudões chegando aqui na casa do meu amigo possidone o rei do terno de couro para mim para mim um gibão de couro melhor do que possidone eu ainda não vi quem fizer já vi quem fizesse igual agora melhor eu não vi possidone de agudões o rei dos cubos do raqueiro peça em geral para raqueiro e eu venho visitar aqui o sogro dele lorenço dizendo ele que tem cento e 110 eu acho que perderam a conta oi lorenço eu tinha que vir visitar tu hoje aqui porque me disseram que tu tá com 110 anos e como é que tu fazia quando ainda rinjo os dentes não tem jeito mais não e o rinjo do e aí é porém eu não sou poeta mas canto a poesia declamando assim eu penso que eu visita lorenço que há muito tempo eu não vi ae está com 110 anos assim ele me falou conhece eles das antigas dos tempos do meu avô lorenço vai companheiro além dele ser vaqueiro e dava muito valor e aí é porém e aquelas cestas que eu via cantando os versos de gado pois no cavalo sorriso que lorenço é montado lembrando agora eu estou mas pena que sorriso se acabou e aí é porém e aí no meu avô lorenço mas o larínço eu pergunto vou o senhor como é que está que há muito tempo eu não via hoje eu vim lhe visitar Que o meu prazer se revela Tu ainda lembra de cela E também de campear Esse aqui, para quem não conhece, é o Lourenço do Cuxia Dizendo a família dele aqui e eu que ele está lúcido Lourenço está lúcido Está lúcido E novo, está lúcido e novo Dizendo ele, a família está com 110 anos Mas o Lourenço já tem uns 90 que eu conheço o velho Já conheci o Lourenço, velho Aí é engraçado Engraçado que a gente quando ia para uma festa assim Porque o Lourenço só andava assim Ele tinha que ir se espantando Um carralo bom de bui se espantando Aí daí a pouco Aí riria os dentes, mas ele diz que os dentes Não riria de maneira, riria os dentes assim Se você escutar o barulho dos dentes dele de longe E quando ele via Quando ela via, estava assim uma moça bem bonita Aí ele dizia Eito Eito Aí quando ela ia lá, ela fazia Eita Lourenço Tem uns 90 anos que eu conheci tu vé Agora aqui Meu irmão Daniel Deve um favor grande a Lourenço Que ele só paga Favor só se paga com o outro Nós fomos uma pega de boi aqui em Jacurutu Nós fomos aqui em Jacurutu Tatara Neto Tatara Neto de Lourenço É a família aí Daqui a pouco a gente resiste mais Nós fomos uma festa aqui na fazenda Jacurutu E Daniel Eu Meu irmão Dedé Daniel É Tinha uma galera Era Aí Daniel bebeu Daniel bebeu um caldo E esse caldo ofendeu Um caldo de carne Esse caldo ofendeu E Daniel passou a noite todinha com dor de barriga E Lourenço tocaiando Daniel E subindo a serra pra rapa Rapa de quebra-faca Que um chama Catinga Branca Uma mata nativa que nós temos aqui no sertão Que muitos chamam de quebra-faca Outros chamam de Catinga Branca Aí Lourenço ia lá rapava e dava a Daniel A noite todinha Nunca esqueci disso Isso tem Uns trinta anos Mas tu era desse mesmo jeitinho É Canta uma toada ainda com uma boi não Canta mais não Dá um grito aí Dá um grito Não dá um grito aí Pra nós registar E aô Lourenço Seu aboio Fez agora eu me lembrar Do teu cavalo sorriso Quando tu ia montar Para dar espanto em gado E hoje só resta o passado Para nós dois se lembrar Ei Oi 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 Está com cento e dez anos E muita coisa ainda enfrenta Tanto que espanto gado Quebrou jurema na venta Gostava de se montar E eu ainda venho visitar Quando completar Quando completar cento e noventa Ei 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 Show Lourenço Ei Aí aqui ó É os Tatara Neto Esses dois Tatara Neto Aqui é genro de Lourenço Aqui a filha Esse aqui é seu deus neto É teu neto A família aqui E eu não marquei que vinha não Eu vim a uma missa do Raqueira aqui em Agudões Eu vim a uma missa do Raqueira aqui em Agudões Que pouca gente sabia também que eu vinha Que eu fiz uma surpresa Aí eu disse Chegando lá eu tenho que visitar Posidone E Lourenço Posidone O rei dos ternos de couro E um cara que toda vez Quando eu passava aqui em Agudões Eu tinha que ver ele Ele chamava-se Nautor E em memória de Nautor Que está no céu nos ouvindo Eu tive que vir para essa missa do Raqueira Algumas pessoas me estimularam a vir Falaram até em cachepa Eu vim e tal Eu disse Olha Eu vou lá em memória de um amigo meu Nautor E Nautor Na verdade o nome era Nautor Mas nós só chamávamos Nautor 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 Era conhecido por Nautor Nautor Aí eu digo Eu devo essa visita hoje em Agudões Até porque não teve viagem para mim Sair para fora hoje Porque agora Agora eu estou artista agora Viajando pelo meio do mundo Trabalhando nas cavalgadas Tocantins Maranhão Piauí Ceará Alagoas Bahia Bahia Agora eu virei turista agora Porém eu não sei a Bahia não Mas eu faço Tudo que eu vou fazer Eu sempre faço com amor Faço com carinho Faço com dedicação Agora o Lourenço Eu estava com a saudade grande de tudo Pode escrever Não esquece não Nunca esquecer Era meu pai Meu pai mais Lourenço era muito amigo Adeu Amorim Adeu Amorim era muito amigo de Lourenço Você veio de palustro Você perguntar ele aqui é membro de tudo ainda Lembro de tudo Carlos aí sorriso Ô Lourenço Sorriso era parecido com tu Era a tua cara Sorriso Ele montava de sorriso Porque ele saia espalhando brasa Peitando num e peitando no outro Uma cena Umas Umas Cenas daquela Era para ser resistido Era Pede um sorriso Aí ele começava cavando com a mão Rebou Rebou E aí De novo É Que muitos raqueiros ensinam Muitos raqueiros ensinam o cavalo Pedir uma Pede uma aí Aí o cavalo bate com a mão no chão Pedir uma para o raqueiro Bater com a pata no chão O raqueiro ensina essas malandrais Os cavalos Aí pede outra Aí ele Do outro lado E o cavalo lembra Não Lourenço Sorriso era para ter vivido pelo menos 150 anos Tem o retrato Pronto Sorriso se for não Você ficou com o retrato Quando você completar 190 Eu venho aqui de novo Lourenço Satisfação em revelo Fiquei feliz em ver você duro ainda E lúcido Vem cá Tu levou uma queda Vem correndo gato Mourinho só que não morde não Era gato A ferroa A ferroa Fui cortar um gato A ferroa A ferroa Fui cortar um gato Fui cortar um gato Fui cortar um gato Fui cortar um gato Para espantar muito Certo Dá um gatozinho Mas o senhor caiu para o lado da porta. Ô, Lourenço, agora eu pergunto. O senhor caiu com essa idade, imagina quando tu ficar velho. E quando tu ficar velho, como é que vai ser? Quando o senhor caiu no clube. Ele caiu dizendo que foi espantar, tirar um gado de mate, que foi espantar a mulher de sobra, já não tá vizinho. Aí deu um escuro no seu aviso, né? E imagina quando ele ficar velho, tá com 110 anos, quando ele tem a velha aí? Aí vai ficar rindo, tem que andar com bagulheta. Mas eu tô todo mundo desgosto, mas eu não sou para o filho. Então eu não tô podendo andar. Não tá podendo andar, não? E aí, depois se cuide, porque quando você ficar velho é pior. Mas se cuide. Aí eu vou ver se a perna é dele. Mas tu acha que essa dor nessa perna é o quê? O meu rapaz, eu meto o bicho e aquele não quebrou, não. Não quebrou, não? Não. Foi só uma pancada? Foi só uma pancada, é o meu rapaz. Certo. E quando o povo passa de 110 anos, quando passa de 110 anos, as pancadas demoram a melhorar. E eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Qual é o segredo para chegar nessa idade? Tem alguma coisa para poder fazer para chegar nessa idade ou não? Segredo. Segredo. Qual é? O que é que tem que fazer para chegar nessa idade? O que é que tem que fazer para chegar? É o que Deus quiser. É o que Deus quiser? Ah. O Lourenço agora com tudo, ele quis muita coisa, viu? Porque 110 anos que eu não estava de novo, deixei. Engraçado assim, eu tenho um grande respeito por ele, é uma pessoa que eu admiro. Me criei vendo o Lourenço ir para pegar de boi. Aí eu chamo você, eu chamo tu, porque o certo é chamar senhor com uma pessoa quando é mais velho que a gente, mas a gente tinha uma brincadeira tão grande, quis brincar com todo mundo. Foi o homem de mais força que eu já vi para você pegar no braço dele assim e segurar. O que tem ainda? Ele tinha um negócio que fazia assim. Ei, não tinha quem segurasse, Lourenço. Ele tem força ainda, eu vou... Ei, Lourenço. Lourenço. E nós aperreávamos ele, porque nós gostávamos dela, o panque dele. Ele só saia assim. Agora ele já tem uns 100 anos. Só saia dando coisa assim. Ele só andava assim. Aí era engraçado. E eu aprendi a gostar das brincadeiras de Lourenço desde o molequinho, rapaz, andando com o meu pai. E já conhecia Lourenço com mais de 100 anos. Eu já estou com quase 90. Eita, Lourenço, prazer grande aqui, viu? Eu vou ali agora na missa do raqueiro. Certo? Fico com Deus. Vou botar a mancheta, viu? Não. Fico com Deus. Tudo de bom? Eu volto pra lhe visitar. Pois eu encontrei Lourenço com muito prazer na vida. Vou apertar a mancheta, vou apertar sua mão. Me espere que brevemente, me espere que brevemente, aqui ainda eu vou voltar. Que a boia chama gado com muito prazer na vida. Azeite, dando corrida em boi. Tem subida e tem descida, cavalo levando espara. Ô, Lourenço, eu vou-me embora. Deus abençoe sua vida. Oi. Oi. Ué. Essa merocinha. A merocinha. A merocinha safena. A merocinha safena. A merocinha safena é corregada ainda. Eu não sou muito bom no boi não, Lourenço. Eu sou meio mola. Mas quem gosta de vestir vive bom é eu. Quem gosta de dar uma carreira no boi é eu. Isso aqui vai para o canal do Youtube Para todo mundo vir, para todo o Brasil Você é um herói Nós estamos gravando aí, depois vão lhe mostrar esse vídeo Depois vão lhe mostrar Vai ficar registrado lá Divão Amorim visitando seu amigo Lourenço Com 110 anos Mas perderam a conta, só contaram até 110 A agenda borrou Aí apagaram É isso mesmo Satisfação muito Encontrar bem, com saúde Espera eu te ver Minha amiga, você já quer que você fale Você é? Agora Você é? Eu fica aqui só arruindo Mas quando melhorar da perna você vai Mas não é a idade não Que essa daqui é da mesma idade da outra Sabe por quê? É porque ele caiu Agora imagina quando ele ficar velho Quando ele ficar velho tem que ter cuidado dele Olha rapaziada, tem momento Que a gente tem que agradecer a Deus Pedir muito a Deus para Deus me mostrar Um dia para eu vir visitar Lourenço Meu Deus me ajude que eu quero ir um dia visitar Lourenço Mas eu sempre viajando Lourenço E o tempo pouco E as vezes a gente se desmantela Se deslecha Com algumas coisas e não vem Mas eu tinha que vir Aqui visitar e hoje foi o dia que Papai do Céu proporcionou Para eu vir e eu estou aqui Fica com Deus E em breve eu estou de volta É nós na fita Fé em Deus e pé na taba Estamos juntos rapaziada E aí E aí E aí Obrigado.